Hoje caiu 60% no dia, 78% no mês e 99,99% na história, é isso que eu vou falar nesse vídeo. Que nem você deve ter visto, tem as ações hoje despencadas, 60% no dia, já vem caindo desde 2012, aonde se for considerar uma base, se hoje chegou a R$1,00 e antes de ontem estava R$2,50. Isso, e antes de ontem, na verdade não, estava R$3,70 e antes de ontem estava R$4,30 e o mês passado estava, se não me engano, R$5,00, aí depois estava R$6,00, aí no começo do ano estava, chegou a R$14,00, depois dois anos atrás R$40,00, R$50,00, R$200,00. E lá em 2012, praticamente R$10,00, uma queda de 99,99%, bom, aqui no canal eu sempre falei da Oi, desde 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 também falei dela, que eu considero a Oi, a Go, a Azul, as piores empresas da Bolsa, eu vou explicar nesse vídeo porquê, então elas são as piores empresas, ou seja, no caso, muita gente veio falar para mim, eu vi um relato de uma pessoa que publicou hoje, que veio caindo 60% das ações da Oi, foi lá e comprou um monte de ações, ele comentou ainda falando que está uma pechincha, que é o 60%, o cara acha que vai multiplicar vezes 5 o patrimônio, porque ele acha que daqui, nos próximos dias, as ações vão valorizar absurdamente, porque tem muito patrimônio, aí que ele se engana, não tem, se você pesquisar aí no Google, você vai ver que a Oi tem patrimônio líquido negativo, ou seja, ela vale de verdade menos que zero, só que o valor de mercado dela é quase 1 bilhão, ou seja, as pessoas acham que uma empresa que vale menos que zero, vale quase 1 bilhão, então aí que está o problema, e antes as pessoas vão achar que essa empresa valia 10 bilhões, chegou a valer quase 100 bilhões, se não me engano, ou mais, e a empresa, se você pegar o histórico dela, ela é horrível, ela dá prejuízo desde 2015, praticamente 2019, 2018, ela teve um pequeno louco, só que se você pegar o histórico, como prejuízo 2015, prejuízo 2016, prejuízo 2017, prejuízo praticamente em 2018, louco em metade de 2018, depois prejuízo 2019, prejuízo 2020, prejuízo 2021, prejuízo 2020, prejuízo 2023, prejuízo 2024, e agora um pequeno, um louco absurdo, nos últimos 12 meses, um louco de 12 bilhões, só que aí que está, a empresa, ela não é boa, ela está a menos 14 bilhões de patrimônio, tem 10 bilhões de dívida, um tempo atrás eu já estava falando dela, que ela tinha 30 bilhões de dívida, e isso é insustentável, que vamos supor, a empresa vai começar a ganhar dinheiro, só depois que ela voltar no zero a zero, ou seja, ela está para baixo de zero, vou dar outra explicação, se você pegar o indicador VPA, você vai ver que a Oi vale menos 44,84, pesquisei no site Fundamentos, ou qualquer site de análise fundamentalista, não é coisa da minha cabeça, o valor patrimonial, o valor dos ativos, dos sócios, se você for lá e comprar Oi, Oi, o valor patrimonial dela é menos 44,84, o que a gente pode dizer, vamos supor, eu vou lá e compro um carro, de um pátio, de leilão, vamos supor que eu tenho que assumir a dívida do carro, quando eu comprar ele, eu vou lá e ofereço um real pelo carro, vamos supor que ficou como se fosse a Oi, só que aí depois, só que na regra, quando eu assino, eu falo assim, ó, vou ficar com a dívida do carro, aí depois eu desculpo que o carro deve 44 reais, no caso 44 reais vai ser de 44 mil, vamos supor, então mesmo se eu tivesse pagado mil reais no carro, e eu ficasse devendo 44, não faz sentido, 44 eu compro o outro carro, então esse que é o caso da Oi, a Oi carrega uma dívida absurda, e dá muito prejuízo, então talvez até faz mais sentido, você comprar outra, ou fazer outra empresa do zero, em vez de pegar essa empresa, o que eu posso dizer, essa empresa é o tipo de empresa zumbi, o que que são empresas zumbi? Lá em 2020, eu falei que as piores empresas da bolsa eram, como, azul e oi, todas elas são zumbi, hoje também, oi é zumbi, oi é zumbi, empresas zumbis, a bolsa tem patrimônio negativo, ou seja, elas já morreram, mas por algum motivo, barra governo, ou, pode ficar em governo, ou alguma coisa relacionada a isso, ou, preservação dos empregos, ou alguma coisa assim, o zumbi continua vivo, só que ela não tem mais capacidade de se manter, ela já tá valida, só que não valeu ainda, então as empresas zumbis, que nem oi, ou, elas ficam flutuando-se, só que elas não tem lucro, elas dão prejuízo, e cada vez vai aumentando o seu patrimônio negativo, cada vez vai valendo mais, quer dizer, mais que menos que zero, então quando a pessoa compra uma empresa dessa, ela já tem alta probabilidade de perder tudo, então logicamente, essas empresas, a gente não investe, eu não invisto nesse canal, que nem no canal aqui, eu invisto em ações para se aposentar, porque seria isso, Iris, eu tenho um livro também, que chama Como Se Aposentar Com Ações, que é onde eu falo sobre essas ações, que é para dividendos, que não tomaram prejuízo nos últimos 10 anos, e que dão lucro, lógico, e que tão, às vezes, barato, que nem, vamos supor, uma empresa, você comprar ela por 1 milhão, e no ano que vem, ela já está de retorno 20 milhões de lucro, com a sua atividade, então isso aí seria um bom negócio, um mau negócio, seria uma oi, aonde nem sequer ela dá lucro, agora está dando, mas está vindo nativo, está se depenando, e mesmo assim não consegue resolver o problema, pode ser que resolva? Pode, só que entende que o risco já está muito elevado, então é possível que nos próximos dias as ações da oi comecem a cair mais e mais e mais, talvez até menos 50, novamente, e causando um fenômeno onde essa ação específica começar a cair, não é uma oportunidade, enquanto talvez outra empresa, que tem patrimônio, que está louco, começa a cair, eu vou lá, eu vou começar a comprar, lembrando que meu nome é o Iris Scarpinho, eu tenho mais de 1 mil vídeos aqui, eu ensino como se apresentar com ações, sou especialista em investimentos também, e eu queria saber também seu comentário sobre, se você tem ações também da oi, eu não tenho, não gosto, já sempre falei que é a pior empresa da bolsa, e hoje em 2024, você pode pegar meus históricos, todo dia eu faço aportes, desde 2019, 2019, praticamente sempre eu bati na oi, na gol, nessas empresas zumbis, e hoje parece que a máscara caiu, que as empresas estão revelando o que elas são, então comenta aí se você tem ações, se é o que eu falei, faz sentido, e se inscreva nesse canal, e veja meus investimentos em boas empresas, que eu faço todo mês, tem uma playlist, vê lá, vê minha carteira de mais de 100 contativos, que eu tenho dividendo quase todo dia, somente empresas boas, nada de zumbi, nada de maluquice, só empresas boas, para ter uma aposentadoria com ações.